E aí pessoal beleza? E quem fala é o Jean, bem vindo ao canal 3Games. Bom, conforme prometido para vocês, vamos jogar novamente aí Tuk Dive se tivesse um apoio legal de vocês e teve né. Continua assim, que conforme eu falei para vocês, com essa nova cara do canal aí, todos os jogos que eu apresentar e tiver um feedback legal de vocês, a gente dá continuidade, beleza? Agora o canal é livre, é qualquer jogo. Eu gosto e acho que vocês vão gostar, beleza? Vamos nessa então? Vou apresentar a garagem hoje, aonde dorme, como é que funciona o sistema de garagem, tudo certinho, porque entrega vocês já viram como é que faz né. Então vamos lá então, eu estou aqui no porto ó, beleza? Onde a gente parou e vamos lá então, a nossa garagem. Deixa eu só vir aqui no mapa, que eu não me recordo direito rapaz. É onde que fica tipo um galpãozinho que está escrito fazenda, mas na verdade não é fazenda. O mapa é... Opa, acendeu o farol aqui já? O mapa é aqui ó, é aqui ó, então eu vou vir reto, vou virar a direita, lá no final da rua, beleza? Bora! Já vai socando o dedão no like, compartilhando o vídeo com seus amigos nas redes sociais, isso ajuda muito o canal tá? Sempre deixando o feedback de vocês bem bacana, beleza? Quero deixar uma coisa bem ressaltada aqui, que eu estava vendo o comentário de vocês aí. Tem muita gente que está comparando o jogo com outros jogos já consolidados no mercado, que nem o ETS 2. Cada jogo tem a sua pegada galera, tem a sua proposta. Vocês vão ver o que está para vir nesse jogo aqui ainda. Proposta totalmente diferente, tá? A gente não pode comparar um jogo que é tipo similar ao outro, propostas diferentes, beleza? Ó, isso aqui é onde está marcado fazenda, aqui ó, quer ver ó? Eita, aqui ó. Ó, lá embaixo ó, fazenda. Caso é errado, é garagem, tá? Então se a gente parar aqui, bem em cima dessa faixa aqui ó, poder a gente entrar aqui ó, garagem. Aqui na garagem ó, vai liberar todas essas opções que estão aqui ó, de chassis né? Então é 4x2, 4x2, 8x6, 4x2, manual e assim por diante. Com certeza vai vir muito mais coisas né? Então o que a gente tem aqui? É o nosso só, que não está liberado o resto. É esse aqui ó. Aí embaixo tem personalizar, trocar pneus, consertar a lataria e consertar o motor. E você vai ficar usando o caminhão, vai ter desgaste de motor. É, se você bater a lataria, não apresenta, eu não sei se vai apresentar futuramente dano na lataria. Mas se bater, ele consta como dano, tá? E trocar o pneu, que quanto mais você rodar com o caminhão, mais desgaste vai ter o pneu e você precisa trocá-lo, beleza? Então vamos lá em personalizar. Personalizar, tem como a gente trocar a cor do caminhão, tá? No caso, só tem uma cor liberada aqui, que é o preto carbono. Então vamos pintar o caminhão de preto, beleza? Pintou só a parte de baixo ali ó. Então a gente volta. Motor. Ah, tem de V6, de 6 litros, V6 de 8 litros e V8 de 8 litros. Cada um tem um valor ali ó. A gente tá com 1.600. Então eu não vou trocar o motor, a gente vai ficar com esse V6 de 6 litros, beleza? Agora vamos ali no para-choque. Ih! Aí tem ali personalizar. Tem duas pra abrir ali, tá? A gente tem uma. Então a gente vai entrar nele ali, personalizar ó. E vai aparecer a cor. Então a gente clica aqui em cores, só tem preto carbono. Então a gente tem que colocar preto carbono. Ó, pintou o para-choque ali atrás. Beleza. Agora a gente volta tudo de novo e vai na cabine. Cabine ó, tem a cabine pequena que tá lavado. A gente só tem a cabine longa. Então vamos entrar nela com personalizar. Vamos dar cor. Só tem o preto carbono. Deixa o preto carbono. Lazeira. Tem aqui ó. Tá vendo aqui a plazeira aqui ó. É, não tem nada. Se eu colocar noni ó. É aqui essa parte de trás aqui ó. Tá vendo que ficou vermelho ali? E eu tiro. Vamos deixar vermelho? Vamos deixar vermelho. Vamos em cores. Preto carbono. Beleza. Lazeira. Ok. Deixa ali. Agora vamos na dianteira. Não tem nada. Não tem nada. Vamos na... No retrovisor. Também não tem nada liberado. Vamos... Retrovisor auxiliar. Também não tem nada liberado. Vamos no teto. Teto ó. Se eu tirar... Colocar aqui noni. Aqui ó. Ele tira aqueles detalhes em cima do teto. Se eu colocar, ele volta. Agora vamos aqui. No parabrisa. O que que tem no parabrisa? Noni. Não acontece nada. Não tem nada ainda ó. Vai liberar algumas coisas aqui pra gente. Beleza. E agora... Só. Só. Cabine. A gente mexeu no motor. Beleza. Então. Chassis. Esse aqui mesmo. Vamos... Tem... Y. A gente tem que procurar aquela parte de trás lá ó. Que no caso seria... Tampa do tanque aqui ó. Então tem... Noni. A gente tira a tampa do tanque ali ó. E tem mais duas pra... Pra ser liberado né. Vamos colocar a tampa do tanque. Entra em personalizar pra gente pintar. Então a gente pinta de... Preto. Aí garoto. É... Para choque. A gente já fez. Personalizar. Já pintamos de preto. Beleza. Agora tem a parte do chassi. Aqui ó. A saia traseira ali ó. Se a gente colocar a noni aqui. Ele vai tirar aquela parte de cima. Olha lá. Fica... Piso. Colocar né. E deixar de preto tá. E tem agora... Essa parte da cabine aqui. Que a gente tem que personalizar. Então se a gente vir em cabine. Ela tá cabine longa. Vamos personalizar. Aqui em cor. A gente já colocou preto carbono. Beleza. Se a gente for aqui na parte laseira. Personalizar. Cor. Colocamos preto. Pra ele pintar aquele vermelho que faltou tá. Bom. É praticamente isso tá galera. Aqui. Com certeza. Isso aqui é beta. Vai vir mais coisas. Certo? E ali mostra pra gente. O consumo de combustível. Desempenho. Desgaste motor. Desgaste pneu. Durabilidade da correia. Ó. Show de bola mano. Ah. Esqueci. Vamos validar aqui. Validar. A gente vai sair. Acabei esquecendo de mostrar pra vocês ali ó. Se tá aceso. Ali embaixo. Troca de pneu. Lataria. Conserto motor. É porque precisa ser arrumado. Toda vez que a gente arruma. Aqueles menus vão sumindo. Então tipo assim ó. Eu quero consertar o motor. Eu aperto RB. Ele fala pra mim o valor ó. 210. Eu dou um OK. O motor foi consertado. Descontou o nosso dinheiro lá em cima. E ali embaixo ó. O menu sumiu. Lataria. LB. Ó. Não precisa ser consertado ó. Só dá um OK. E não vai gastar dinheiro. E só que o menuzinho ali de baixo some. Pneu. X. 800. Pra arrumar o pneu. Você tá vendo ó. Colocar o pneu. Eu não vou trocar agora. Tá. Mas eu só tô mostrando pra vocês. Que some ali embaixo. OK. E agora sim. Vamos sair da oficina. É. Sair da oficina. E. Aqui agora ó. Sei que não é legal o caminhão rapaz. Aqui atrás ó. Com certeza. Vai ter um esquema pra gente comprar outros caminhões. E ficar estacionado aqui ó. Pode ver que tem várias vagas. E essa vaga você parando. É onde você pode descansar. Tá. Acredito eu que vai ter como a gente ter mais caminhões. De vez de ser só um tá. Então se a gente parar aqui ó. Aperta Y. Dormir por 4 horas para recuperar energia. OK. Recuperamos a energia ó. Tinha pouquinho ali em cima né. A caminha só tinha um risquinho só. Falando que a gente tava cansado. Então não precisaria tá dormindo. Mas eu tô mostrando isso pra vocês. Beleza. Agora sim. É só a gente procurar as empresas. Pra poder fazer entrega. E assim a gente vai ganhar o nosso dinheiro tá. Então. Aquele mesmo esquema. Quem me acompanha aí no canal. Eu apresento o jogo. A galera dá a sua opinião. Se curtiu. Se não curtiu e tal. Não tem mais o que mostrar aqui nesse jogo pra vocês. É só fazer entrega mesmo tá. É só fazer entrega. E assim que tiver mais novidade. Com certeza. Eu vou trazer pra vocês. Agora. Se vocês querem. Que mesmo assim. Eu continue fazendo as entregas. Tem entrega de madeira. Tem. O pessoal da peixaria ali né. Do peixe. Tem coisa ainda pra mim andar aqui. Pra mim descobrir o que. O que que tem mais no jogo tá. Mas isso vai ficar dependendo de vocês. Beleza. Vamos lá. Ver aqui com o tio. A gente tem que ir pegando amizade. A gente tem que ir pegando amizade. Com os proprietários das indústrias cara. Maior barato. Vocês vão ver só a hora que chegar lá. Vocês viram na gameplay anterior. Que ele falou que vai dar um serviço. Pra ver como é que era o meu trabalho. Tal. E depois ele passaria uns trabalhos mais difíceis né. E como eu já joguei esse jogo aqui. É pra testar. Tem uns lugares cabulosos pra você entrar véi. Cabuloso. Ó. Você atingiu nível 1 de técnica de direção segura. Vamos ver que trabalho que tem aqui. Explorar a área. Não abriu os outros dois aqui ó. Opa. Preciso que você busque um rebote. Tá. Aonde? Tô ouvindo. Claro. Onde que ele está? Tem uma pousadinha próximo ao farol na saída da cidade. Ok. Sou novo na cidade filho. E aí? E aí? Eu ainda não conheço bem a área. Não preciso se preocupar. Vou colocar coordenado no GPS. Coloca então tio. Valeu. Vamos lá. Buscar um rebote lá perto. Já colocou no GPS ó. Tá no farol. Então partiu. Vamos nessa. Vamos. E ó. Pode ver ali embaixo ali no mapinha. Que eu achei interessante isso aí cara. Isso aqui são missões. Olha ali embaixo ali ó. É. A gente começou a 16 horas e 25 minutos. A gente tem 2 minutos. Para rodar 1.700 quilômetros. Legal né? A gente tem que chegar no tempo certo. É. Eu não sei se a missão da. Tá errada. Se a gente não chegar no tempo. Ou se a gente pode pegar. Mas quando a gente chega no tempo certo. A gente ganha mais experiência. Vamos socar o chinelo aqui. E a galera falando né. Que o jogo. Não é um simulador e tal. Mas não é mesmo galera. Eu acho que vocês não leiam né. A proposta que tem na skin. O jogo é mais arcade mano. Galera tem que aprender a ler um pouquinho né. Antes de falar. Não. Que não vai chegar nunca nos pés do ETS 2. Que não sei o que. Pô. Vocês querem comparar uma empresa. Que já faz quase 6 anos. Tá no mercado chegar. Não pode mano. Não pode. Queria ver. A Ubisoft da vida. Uma empresa grande né. Rockstar. Fazer um simulador de caminhão. Daí eu queria ver vocês falarem assim. Que não vai chegar no pé do ETS 2. Cada um tem a sua proposta véi. É que Ubisoft. Ubisoft. Rockstar. Não é o nicho deles simuladores. Entendeu. O farol é aqui ó. Eita. Eu quase ia passando local aqui ó. Vai vendo a entradinha agora chegar. Deu rebota. Olha o rebota quando tá aqui ó. Cada hora vai ficando mais difícil cara. Ficando mais difícil. Vai dar certo. Fica. Aí beleza. Carly já estou com o reboque. Para onde agora? Paga ele aqui. Olha o lucro. Assim mesmo na cara dura. Seco mesmo. Beleza. Estou indo. Andando. Se você chegar bem rápido. Vou ter que dar uma grana extra. Ô louco. Vamos lá. Vou ter o chinelo então. Adoro o desafio. Conta comigo. Ó tem dois minutos para chegar lá hein. E não pode bater. Não pode bater. Semáforo eu expliquei para vocês na gameplay anterior né. Não tá funcionando. A gente entra como? Aquele jeitão né. Olha ali em cima ali o tempo correndo ó. Quatro minutos. Não é nem dois minutos que falta né. É ali ó. Quatro minutos e vinte. Vai contando ali em cima ó. Falei errado naquela hora. O tempo parece em cima. Não embaixo. Foi mal. Olha o jeitão prestando atenção errado no jogo. Parece a sessão certa rapaz. Tem quase quatro minutos ainda. Atento tranquilo. Ó o carrinho respeita o semáforo ó. Tá vendo? Eu já não preciso respeitar. Porque não tem o sistema de multa ainda. E com certeza vai ter né. Pelo menos a seta eu dou. Só fazer o rotatório ali ó. E já. Pegando a peixaria. Lá no final? É. No final. A esquerda. Já decorei o mapa já aqui. É onde que eu paro a bagaça ali ó. Tinha que parar de ré né. Mas eu acho que de frente dá. Aí beleza. Muito obrigado. Já vi que posso confiar minhas cargas a você. Vamos trabalhar juntos mais vezes. Maior barato velho. Diálogo no jogo. Interação. É sempre um prazer Charlie. Ó. Ganhamos experiência e dinheiro ó. Ok. Top né. Foi isso aí galera. Espero que vocês tenham curtido. Conforme eu falei. Se vocês quiserem. Eu dou continuidade. A gente tenta. Ficar mais amiguinho do Charlie ali né. Fazendo as entregas. Tem outras empresas pra gente descobrir também. Fazer entrega. Então depende de vocês. Toca o dedão no like. Compartilha o vídeo. Pra dar aquela força no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu. E. Fui. Tchau.